ai 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 ai! ai meu santo Antônio me ajudar, meu Santo Antônio, eu não aguento mais essa vida será que não posso nem fazer meus casamentos em paz? é tu de novo rapaz peraí que eu já vou te ajudar tá aqui o animal mas quanto aqui nada? Não ta vendo a placa mas jaba churah É o viagem mais moderno. Aprendeu? Já, mas me ensine mais um pouquinho, meu santinho. Peraí que eu vou já te ensinar. Ferragem Santo Antônio. Rua Desembargador João Corrêa Santa Clara.